O Rony Cacipaxongo, para não conseguir bater Lúcia Vrungula. A rena. A máxima defesa da equipa, a estrela do Palácio do Lubanco. Anamed de Fumelo. A dar a bola à trave. A baliza aguarda por Alice Cardoso. A cedo, cerveza. A baliza aguarda por Alice Cardoso. A tereza aguarda por Alice Cardoso. Half-stema de da é Statista de liderazgo. Apagée pó, pois molyn noyo. A lentilado. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ferreira, travada em falta. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Erika Capigale. Boa tarde. 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 Recupera a equipa da Willa, traz a Dumba, 5 a 2, ganhou uns minutos, Terrena, Olinda, Lisboa, Espaços, Olinda. Relação. Relação. Rosa da Silva, Rosa. Relação. 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 Seis a... Pedro Gil Avelino a solicitar tema alto para reorientar a equipa e também aproveitar para travar o índice ofensivo da... Aqui, você vai deixar esse dedo todo aberto? Ajusta! Quando a bola estiver vir para aqui, é que você fica em frente ao aniversário aqui. Não é assim. Ela vai estar toda hora de fintar. Se ela tem passado, está aqui a Rosi para fazer a compensação. Podemos sofrer a bola na esponja, mas aqui não. Elas na esponja não vão conseguir para a bola. Vamos lhes matar, não, aqui não vão conseguir a bola. Elas estão a bater a bola na nossa frente. Não, não, não vão conseguir o jogo da Bicinon-Juice. Nós vamos pegar! Nós vamos pegar alguém tanto para a bola na esponja, vou pegar tata! Senhoras e senhores! O que você vai ficar? Não, não, não. Obrigado. Vem da Lisboa a jogar com Joana Perrana. Marinela Daniela a reduzir a desvantagem. 3 para o 4 de junho, 7 para a estrela do palácio. Rosa da Silva foi travado em falta. E ainda Damião vai ficar 2 minutos para da Padre. Precisa a equipa aproveitar a estilização do meu jogador. Mariana Francisco a marcar o 8º golo da formação da estrela do palácio da Oida. Música 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 Mas um lanço perdido para a produção do Ambo. Música E vai aproveitando. Adna, Moisés! Música 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 Emília Magalhães Emília Magalhães também a faturar e escrever o seu nome na lista de marcadores. Música Música Prometer muitos erros aqui para. Do 4 de junho do Ambo. E aproveitar bem. A formação da estrela do palácio. 11 a 3 Marinela a arrematar a zona perrena não marca assim fica difícil assim fica extremamente difícil preciso aproveitar este lance e aí e aí e aí e aí e agora sim o depo andré marcar o quarto gol E aí O que é a defesa? Esta é a impressão das obras do jogo A Cama Rosa está querendo conduzir-os ao Vigilás, a força provincial a conduzir o Vigilás e vai ficar 12 minutos fora da quadra, traz a bomba. É neste momento em que a equipa tem de apresentar e a apresentadora. Odetendré faz o seu segundo gol, é o único atleta do 4 de junho com 12 gols. Sérgio Batista a solicitar temou-te. A Cama Rosa está com uma defesa torta, uma defesa torta. Lá, pivô, ganha espaço. Eu só não ganho espaço. Cai, você grande, cai. Por cima dela, vamos te dar bola. Eu só cair e girar. Não tem necessidade de você currar a torta. Para só no lado. Não tem necessidade de você currar a torta. Vamos a fazer o quê? Vamos a jogar na calma. Fazer mais bônus. E depois a gente vai jogar com mais força. Fazer mais facilmente. Não faz mais facilmente. Vamos jogar com mais calma. Vambora, vambora. Vambora, vambora! Está bastante motivada a tortação dos 4 de junho, Mas é necessário que esta motivação se traduza em prática ou detendere. Fui bem! Fui bem! Agora está nervosa a equipe. Fui bem! Está desorientada a equipa da Willis. Já chegou a estar ganhado por uma margem de 8 golos. Vai ter um livre dos 7 metros e é para Anamed que o belo cobrar. Anamed simula a primeira, parte na segunda e Malca. Marinela Daniela não conseguiu levar a melhor sobre Lúcia Vangula. E reage Josefina Nangono a falhar no confronto com Emílio Tadeu. Está animado o jogo. Já tinha teimado a linha e não era capista. Rosa da Silva. Mas Emílio Tadeu a dizer não. É a formação do 4 de junho com Olinda Lisboa. Olinda! Tenta a jogada individual. Não é bem sucedida. Não precisa ser proprietário. Não é bem sucedida. Marca mais um. Tem que controlar a linha. Tem que controlar a linha. Filomena Capita. Onde é que a direita? Não marca. Mais um livro de sete metros. E marco. Onde é que a direita? Onde. É isso. Onde é que a década? Onde é o sino? Priscila Guilherme foi trobar de falta. Anamed. Amém. André. André. Obrigado. Treja Dumas recuperada. É a Dinamoiseis. Parece um furacão. Esta pequenina tem muita velocidade. 26 minutos. Faltam 3 e 20 segundos para terminar a primeira parte. Um jogo bastante frenático, pelo menos nestes últimos 5 minutos. 5, 6 minutos. Bastante aguerrida a equipa do 4 de junho. Aliás, recuperou uma desvantagem de 8 golos de diferença. E agora só está a perder por 4. Priscila. Domingos vai ganhar a falta. E lá estamos juntos. Anamete Sumbelos. A perder para Odete André. A Ninela recupera. Nadine. E mata mais um, Nadine Gomes. A gente percebi o carro já na minha frente mesmo. A gente percebi o carro já na minha frente mesmo. Com pressão. Equipa do Alastro Willen. Equipa do Alastro Willen. Com pressão. Equipa do Alastro Willen. A faltarem 40 segundos, é certo que a Estrela do Palácio vai ao intervalo com uma vantagem. Priscila. Domingos. Brilhela para Terrena. Não marca. Priscila. E o último lanche desta primeira parte. Perdia por 8 golos de diferença, esta equipa do 4 de junho conseguiu recuperar esta desvantagem e está apenas de 2. Vamos também cumprir aqui um tempo de intervalo e voltamos daqui a pouco. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Andiama. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Andiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Andiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Andiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Andiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 40º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal. No 5º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Andiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Andiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Andiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Endiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Endiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Endiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal. Na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Endiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Endiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Endiama. Catoca. Sonangol. Unitel. Sonils. Bai. Ipura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal. Na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria. Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional. Governo Provincial de Bengala. Patrocínio. Total Energia. Estão de volta para a segunda metade do jogo. Uma partida que estava muito rinhida nos últimos minutos da primeira parte. e defende. Erros de base a serem cometidos por atletas que estão numa alta competição. Então o Campeonato Nacional não é para cometer erros desta natureza. Se não for alta competição pelo menos deveria ser. O Campeonato Nacional. O DET André. O DET André, fazer das suas. Odebre André é a jogadora de quem se fala, já tem sete golos marcados, esta Odebre André. Odebre André é a jogadora de quem se fala, já tem sete golos marcados, já tem sete golos marcados, já tem sete golos marcados, já tem sete golos marcados. Odebre André é a jogadora de quem se fala, já tem sete golos marcados, já tem sete golos marcados, já tem sete golos marcados. Livro de sete metros para a cobrança de Anamed Pumbelo. Não tremeu, Anamed Pumbelo. O linda ganha o livro dos atletas. Odebre André é a jogadora de quem se fala, já tem sete golos marcados, já tem sete golos marcados, já tem sete golos marcados, já tem sete golos marcados. Ganha o livro dos sete metros e alguém vai ficar dois minutos fora da quadra, é Nadine Gomes. Vê a exclusão por dois minutos, Nadine Gomes, Anamed, não trepida e faz mais um. Muito bom, Zé. Já tem sete golos marcados, já tem sete golos marcados, já tem sete golos mais danos. lerde esmetted a Crania 같이 too. Joana Ferreira recupera aqui para o Palácio. o Ana Mendes Teresa Dumba Ana Mendes com medo simula e é impedida de marcar por Emília Tadeu Rosa da Silva a fazer o 18º golo da formação da Willa dajehal da Willa da Willa da Willa da Willa Nadine foi derrubada por Elisa Chihuaco, que vai ficar dois minutos fora da quadra. Joana Perrena, remata para o celular. Tem que ter calma. Eu não consegui marcar agora o dedo de Federer. Mais um golo de Josefina no golo. Eu não consegui marcar agora. Dezenove, dezesseis. Está mais consistente a formação estrela do Palácio. Repulsão de bola para a formação orientada por Sérgio Batista dos Santos. Falta ofensiva. Ganha a bola. A formação do 4 de jogo. Ganha livre dos sete metros Elisa Chihuaco. Lever para a cobrança de Anamete Fumbel. E Alice Cardoso vai para a baliza a tentar defender a camisola deste palácio. E Alice Cardoso vai para a baliza a camisola do Palácio do Palácio do Palácio. E o golaço da pequena Salomé Eduardo. A resposta é Rosa da Silva. A resposta é Rosa da Silva. A resposta é Rosa da Silva. A resposta é Rosa do Palácio do Palácio do Palácio do Palácio. A resposta é Rosa do Palácio do Palácio do Palácio do Palácio. A resposta é Rosa do Palácio 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 do e volta a reduzir para Deus a equipa do 4 de junho o passe longo de Nadine gomes era para o dedo de André na golo Já tinha transposto a linha A não marcar a Ana Médio Fumbelli A não marcar a Ana Média Já está a pedir a Odete André Muito tarde Xipa Muita força para Rosa Mas não perdoa Rosa 23 a 9 Arranco bem Erika O Estevronica Xipa Xunga O Estevronica 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 Parecia um helicóptero Da Força Aérea Nacional O Estevronica 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 Aproveitar bem, o defenderé. Aproveitar bem. O Salomé Eduardo já tinha queimado a linha. Mais um golo de Josefina no golo. O Salomé Eduardo já tinha queimado a linha. O Salomé Eduardo já tinha queimado a linha. A estrela do Palácio vai marcar mais um. O Salomé Eduardo já tinha queimado a linha. O Salomé Eduardo já tinha queimado. O Salomé Eduardo já tinha queimado a linha. 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 Nadine remata forte, mas defende Lúcia Vangula. O Salomé Eduardo já tinha queimado a linha. a linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Viva! Viva! Aplausos Aplausos Bum, 4 de juni, 25 de juni, 25 de juni, aici era doi Palaseu dei Bambi Mais lunghi, Aplausos e o André marcou quase a metade dos gols do 4º de junho 28-26, golo de Trajaduna Odete André 13 golos marcados por esta jovem jogadora Odete André Sérgio Batista dos Santos a solicitar timeout 14-26, golo de Trajaduna 14-26, golo de Trajaduna 14-26, golo de Trajaduna 14-26, golo de Trajaduna Rosa da Silva A Enriqueta Rosa da Silva Poderá ser o empate Da equipa do 4 de junho Edith Sassi Sassi Gujo Sassi Gujo Que nome Rosa da Silva Desbloqueada Terreno agora A esperdiçaram a oportunidade de voltar a igualar Cresça Dumba derrubada por Olinda-Lisboa. Se a equipa de fora do Palácio Globão marcar neste lance, poderá mesmo sair desta hora do encontro, mas o golo do Josefina não gola. 29-30. Nangolo vai ganhar livre e exclusão. Do Rita Cacuia. Jogar a seis já é difícil. Imagino jogando com menos uma. Edna Moisés. Tenho aqui a oportunidade de empatar a equipa do quarto segundo. Tenho a oportunidade de empatar. Erivanha Cavanda foi, do resto, uma das melhores guardarretes do Campeonato passado. Ela que reside na província de Vanguela, mas jogou pela estrela do Palácio Globão no Campeonato passado. Nadine Gomes a restabelecer a igualdade. Quem marcar pode sair vencedor do encontro. Estamos a minutos e alguns segundos para o fim do desafio. Edna Moisés ia não marcar. E a equipa do quarto de junho tem aqui a oportunidade de vencer este jogo. Tem um minuto para marcar e não sofrer. 30-30. A ver vamos. Ponto a final escaldante. Odete André. Perdeu. Mas... Joana Perrena. Sofreu faltante. 30 segundos do jogo. Quem vai vencer este jogo? Rosa da Silva. Pula lá. Que bolasso. Foi ao detalhe. Ao detalhe mesmo. Érica Capetel. Já não vai jogar esta partida. Aliás. Dei segundos. E o que é que pode acontecer em 10 segundos? Será que o 4 de junho vai honrar esses bravos guerreiros que estão aqui na bancada? A ver vamos. A ver vamos. A ver vamos. A ver vamos. Dei segundos. Mais difíceis da vida dessas meninas. Essas jogadoras nunca... A tensão da minha amiga Erivânia Cavanga está alta. 10 segundos. Mais importante da vida dessas meninas. E não marca. E o golo olímpico, mas não conta. Há essa gente. Margem mínima. 31-30. Estrela do Palácio vence o 4 de junho do ano. Ao terceiro quarto lugar. O vento do sincone. É para nos diálogos. A jogadora mais valiosa desta partida. E para o contrário do meu. O vento vencedora. É o vento dos senhores. O vento do vento. O vento. O vento. O vento. Enquanto isso. Vamos aplaudir. Estes mãos. O vento. O vento. O vento. O vento. O vento. A jogadora mais destacada. A jogadora mais destacada em campo. É a camisola número 16. O vento. O vento. Jovem. O vento. Aplausos. Vamos aplaudir ao vento da venta. Os postos vêm. Em dedicação. E por honrar. A carizada! 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 A carizada!